Fala aí galera, beleza? Isso aqui é o Felipe com o X-Fold 7 de CTA 5. Eu coloquei com o Franklin, galera, eu vou fazer uma missão lá, tá? Uma missão que temos que fazer. Bom, eu vou partir para essa missão imediatamente, tá? Talvez a gente já consiga te fazer missão com o Crevo nesse vídeo. E aí, aí você está. Crack! É tudo bem? É tudo bem, é tudo bem? É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem, é tudo bem? É tudo bem, é tudo bem? É tudo bem, é tudo bem. Então, aqui está a shot. Lester está descobertando o Gems. Quem conhece a cara, ele ganha 50 centavos no dólar. E aí, nós talvez possamos ter um pouco de dinheiro para gastar, para pagarmos aquele mexicano psicótico. Tchau. Então, é tudo bem, certo? Eu espero que sim. Os cães caixões derrubaram a nossa mão. Nós temos que encontrar o resto dos perdidos. É isso galera, aqui atrás nós estamos com o Crepo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vê o look on their faces? We scared of them, didn't we? Yeah, thank fucking it makes you the harmless idiots you are. You need to keep out back here or trapped or something. I only keep things in the back and I don't mind losing. Oh. We gotta slow it up, man. That's a sharp blast. I can't see us taking out all the biker's disco, boss. I mean, they'll be stunned by that air script. Some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. If we go off the side on the left of there, we should make it across. You need to go where you're going at. You let it go, Mr. Trevor. Try saying that. Where are your boys at? You big fucking... I gotta take that. I gotta fly. I got top. Look! They're pulling up! You did it, Trevor! They're stopping! Pull the perimeter. Wits. That ain't gonna work. Fire out! Fire out! Fire out! He took out time. Okay? Fire out! Fire! We're guarding the entrance of terror! Fire! Fire! Watch out, brother! Mine the fences! No one can go out out here! A siellä! Now! Who had a lockdown? Now! I have a Mac. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Música 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 O que é isso? Não tá... Droga... I'm here to offer a way out. I know, I know, I know. I warned Johnny, now what do you say? I'm here to offer a way out. I'm wiping out my whole customer base. I understand your pain friends, I'm here to offer a way out. Don't worry, I need me to go around. I'm here to offer a way out. I'm here to offer a way out. I warned Johnny, I warned you to stay. I'm here to offer a way out. I'm here to offer a way out. Let's go. Let's get out of here man. Let's get out of here man. Let's get out of here man. big. The secret truth kept hidden behind historical events. Isso é uma coisa estranha a dizer. Eu estava... ...vindo para te consolar. Eu não preciso consolação. Eu preciso de respostas de que fat chum. Sai do carro, Ron. Ok. Aqui é assim que vamos partir para a próxima missão. Aqui. Rápido. Aqui. Não deixa uma assoção. Você não me engança, não me engança, não me engança, não me engança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Wow, 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 manor, chef. They really want you dead. I think it's time for the Azpacas to die out. They ran the gates, we gotta deal with them. Rude, motherfuckers! Where are you gonna go? Hey, motherfuckers! Hey, wake up! Oh, God! Gotta man down! Gotta nobody go down! God! I'm gonna die here! Look out, Essie! Dreamer! I'm running fucking home! Motherfuckers! Oh, fucking shit! Whoa! They'll be up here any second! Come on, you ass-placous scumbags! Bullshit! I'm starting to think they really wanna kill me! They're around the back of the building! This way! Get into cover! I'm a bitch fucking fool! You've gone and made this personal! You've gone and made this personal! I'm entertaining clients! I'm a bitch! You're gonna kill them as if they all are! You've gone and made this personal! Get behind something! We're on it! Let's jump in! They're behind something! Good boys are back! Let's move here! Elite performance! Oh no! Aqui eles estão! Agora eu realmente vou te dar de você! Venha aqui, mano! Eu tenho uma melhor arma para você! É isso que você veio para? Eu acho que eles estão indo para o bairro! Please They're coming in the door get down Isso é extremamente unprofessional! Eu acho que é hora para os Aztecas diem fora! Não, 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 não! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha onde eu estou, ele está lá Ele está lá Você vê onde eu estou, ele está lá Olha onde eu estou, ele está lá Ele está lá Ele está lá Ele está lá, Trevor Você está caminhando como você Vamos só pegar eles fora! Vamos! Siga! Eles sabem que estamos aqui! A TV só pode te levar tão longe! Parque-a e não deixe eles te encontrar! Você me vê, Trevor? Trevor? Você me vê? Você não acreditaria isso, Ron! Um desses diabos está tendo uma caixão ou algo! Tem um fogão! Para ser mais correto, eu apaguei as luzes mesmo, caramba! Um desses diabos está tendo uma caixão ou algo! Isso é eu! Isso é eu! Não peguei! Vamos lá! Eu estou indo! Só me guarda, ok? Caramba! Espere! Tem um guarda que está dentro da torre de control! Eu não sei! Você quer que eu peguei em cima? Você quer que eu peguei em cima? Eu posso ouvir um motor! Eles vão ver aquele corpo! Eu já peguei a luz, então você pode se calma! Estou indo! Seja bem! Bem, bem... Não peguei o cara do que ele está no vano, até que ele está se caindo! Abre o fogo! Vamos ver o que está acontecendo! Ai meu Deus... Basta! O piloto não funcionou, mas eles sabem que estão sendo atingidos. O avião! O avião! O avião! O avião! Eu não vejo os caros que vêm para o seu trailer. Um dead biker é bom. Um ser humano. 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 Um ser humano! Ah! Ah! Um ser humano. Um ser humano. Um ser humano. Onde vai ser tudo, Silvio! Blue Clip! No! In the hangar! The plane! I'll get it started if you can clear the runway! I don't see none of the guys who came to your trailer here! One dead biker is as good to me as another! Make your peace, gentlemen! You got nowhere to go! Take it away, you mama! This f***** time! Drops it! I need to take the plane! I think I saw a man point his bowels! Happens to the best of us. Now start that plane! Eh, where were we? You're going straight to hell! Shouldn't we go find the guys who came to the trailer? No, we should secure this f***** hardware! We're ready to take off once this runway's been cleared! Well why don't you come out here and clear it, you lazy f***** bum! This is what they call an aggressive takeover! O que é isso? Fiz o ponto, Trevor! Come up to my eyeballs, blood, sweat, and excrement! How the fuck are you? We're good to go, man! Cut! Please load up with cranks, Trevor! Like you said! Reference must be on the plane down the end of the runway! Move! Go! Get me in the plane! Get me in the plane, Rod! Let's go, Ronald! Get me in the plane, Rod! Let's go, Ronald! Let's go! Come on! Let's go, let's go! Get me in the plane, Rod! Time to see your handiwork, Ronald! Ain't you gonna give him some explosives? Pulling that bomb would probably help us out some! Look on the right! Let's go, Ronald! Go! 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 Get me to that plane! Go! 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 Let's go! O que é isso? 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 George, galera Broga galera Então eu vou pegar o Franklin e aí eu falto aqui com o Franklin, galera Mas acho que aí eu não posso chocar com ele novamente R jogar um foi um gris留atado É claro que eu vou terminar esse episódio por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!